Música E as filmes agora Nossa, é tão bom! Vou mostrar aqui, gente, que legal um deck Bastante vento hoje, né? Tô fumando Tô fumando Meu Deus, tá parecendo Nosso barquinho ali Olha que legal, olha quem partiu Vamos lá? Olha lá gente! Tá filmando? Tá filmando! Olha que legal! Estamos no topo! Que lindo! Olha que bonito o mar, né? Pode ir lá, o tempo ainda tá um pouquinho fechado lá na ilha. Mas aqui tá fantástica a vista! Tem que estar aberto só aqui! Fantástica, fantástica! Vamos lá galera, tá ali embaixo curtindo! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Ó, vento, vento mesmo! Nosso barqueiro tá ali atrás pelo mar, a chuva tá vindo forte! Tchau! Echia! Maravilhoso! Tchau, goto! Tchau, tchau.